DJ, DJ W, porra Os menino evoluiu, tá de ro-ro-ro, de quebra Do Jardim Brasil, Mercedona na favela Encosta lá pra ver no e todas elas vão tá lá E hoje eu vou pegar pra embaçar Só ando com o maloqueiro, meu genino é de verdade E tchau, tchau pra bom cidade Eu só ando com o maloqueiro, meu genino é de verdade E tchau, tchau pra bom cidade E tchau, tchau pra bom cidade Eu só ando com o maloqueiro, meu genino é de verdade E tchau, tchau pra bom cidade E tchau, tchau pra pão cidade E tchau, tchau pra pão cidade DJ, 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 W, porra Os meninos evoluíram, tá de ron, ron, ron De quebra, do Jardim Brasil Mercedona na favela Encosta lá pra ver noite Todas elas juntam lá E hoje eu vou pegar pra embaçar Só ando com o maloqueiro E o genino é de verdade E tchau, tchau pra pão cidade Eu só ando com o maloqueiro E o genino é de verdade E tchau, tchau pra pão cidade E tchau, tchau pra pão cidade Eu só ando com o maloqueiro E o genino é de verdade E tchau, tchau pra pão cidade 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 Os veneno evoluiu, tá de ro-ro-ro de quebra Do Jardim Brasil, Mercedona na favela Encostava pra ver no e todas elas vão pra lá E hoje eu vou pegar pra embaçar Só ando como alogueiro, os veneno é de verdade Então, dá pra malpitar